A flor, o que eu te falei é esse daqui, tá? Ó. Ele é peluciado dentro, tá vendo? Ele é flaneladinho. Ó, esse aqui é um tamanho 8. Olha a calça. Tá? Ó, a masculina vem assim, com essa etiqueta. Então, ele vai vir com 100 peças, do 1 a 8, masculino e feminino, tá? Não vem com capuz, todos são assim, igual a careca. Ah, escrevi errado, era bacana? Não, eu tô assim, porque quando eu te mando a mensagem... Mas provavelmente não me agirei mais. Você, eu... Mas eu entendi, eu entendi, eu entendi só que simplesmente... Eu não vou mandar mais... Não, tá? Quando eu tiver no final, eu tenho uma belação de cabeça, eu vou fazer um abraço aqui. Eu me lembro, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ó. Ó.